Após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, muitos seguidores dele se dedicaram a espalhar sua mensagem pela Judéia. Aí estão Pedro e João, a caminho do templo em Jerusalém, para a oração vespertina. Não tenho, amigo. Eu também não. Por favor, senhores, tem algo em seus corações para ajudarem um pobre e velho aleijado pedinte? Ouro e prata eu não tenho. Mas eu tenho outra coisa para lhe dar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré... Ande! Olha o que é a grandeza! E este vídeo? Olha o que é isso aí! E viva! Viva o que é! Viva! 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 Bom povo de Israel, porque nos olham como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder divino O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus Nós fazemos esses milagres em nome dele Eu posso andar, eu posso andar Vejam só A hora é agora, Ana, nós precisamos parar isso aqui e agora Capitão, prenda Pedro e João sob a acusação de blasfêmia Agora mesmo João e Pedro da Galiléia Vocês estão presos por pregarem contra as leis e costumes judeus Por qual poder, ou devo dizer, por autoridade, de quem você fez isso? Honrados membros do Sinédrio Se estão me perguntando como eu curei este homem, então devo confessar que não curei homem nenhum Jesus de Nazaré curou este homem É em seu nome que esses milagres podem ser feitos Bom povo de Israel, escutem, Deus fez grandes milagres por meio de Jesus de Nazaré Assim como eu agora faço todos esses milagres também em nome dele Ouça Pedro Deve obedecer as leis judaicas como todo mundo Saia daqui agora Eu o alerto para nunca mais pregar em nome de Jesus Ou essa corte irá crucificado pelo herege que você é Não podemos deixar de falar das coisas maravilhosas que vimos e ouvimos ao lado de Jesus A quem devemos obedecer? A este conselho de homens? Ou a Deus? Blasfêmia! Logo, muitas pessoas estavam atravessando grandes distâncias no deserto Apenas para ouvir Pedro falar e vê-lo fazendo milagres em nome de Jesus Espero que Pedro possa curar a senhora Seu poder é tão grande que uma pessoa pode ser curada apenas passando por suas ondas Louvado seja Jesus Não, não pode ser verdade Por que não o matou quando teve a chance? As pessoas o adoram, causaríamos uma revolta Mas ele está dizendo para as pessoas darem dinheiro aos pobres e não ao templo É, tem razão Não podemos perder Jerusalém para um culto de fanáticos religiosos O rei Herodes ficaria furioso Pedro Simão deve morrer Muitos seguidores de Jesus estavam aprisionados por pregarem em seu nome Às vezes eles eram assassinados Como podem estar tão alegres? Estamos na prisão Bem, é uma honra sofrer por Jesus Somos recompensados por nosso sofrimento E sofrerei com prazer por Jesus Até mesmo Pedro e João, prestem muita atenção Vão para o pátio do templo E digam às pessoas a mensagem completa sobre esta nova vida E os torcedeiros? Mas o que foi isso? Vamos lá Ah, mandamos buscar Pedro já faz mais de uma hora. Meus senhores, encontramos a cela trancada, com os carcereiros parados à porta. Sim, capitão, e aí? Mas, senhor, quando abrimos a porta, Pedro e João sumiram. Ah, meus senhores, Pedro e João estão no templo e eles estão pregando. Aqueles tolos! Obedecendo ao anjo, Pedro e João foram para a frente do templo naquela manhã, com seu jovem amigo Estevão. Pedro da Galileia, eu tenho ordens para... Essa situação deve ser tratada com delicadeza, se quisermos evitar um tumulto. Gostaríamos que dividisse seu conhecimento conosco num encontro no Sinédrio nesta manhã. Lembre-se, Pedro. Nós lhe demos ordens claras para não pregar em nome de Jesus. Devemos obedecer a Deus, não aos homens. O Deus de nossos pais trouxe Jesus de volta dos mortos. Aquele que vocês mataram pregando-o na cruz. Basta! Fomos testemunhas de tudo! Não podem esconder a verdade! Ora! Que bobagem! Vocês esperem lá fora! Precisamos fazer alguma coisa! Ele está enchendo a cidade com sua blasfêmia! Não podemos nos arriscar martirizando Pedro como martirizamos Jesus! Gamaliel, o que me diz? Se suas palavras forem falsas, logo serão esquecidos. Mas se estiverem falando a verdade com a autoridade de Deus, Então não podemos detê-los, não importa o que fizermos. Tenham fé! Enquanto isso, um homem chamado Estevão era exaltado pelo povo por suas curas milagrosas e sua fé forte e inabalável. Então podem ver, meus amigos, que o poder de Jesus está operando através de mim. Amém! Amém! De alguma forma eu sabia que encontraríamos Pedro aqui. Isso saiu completamente do nosso controle. Precisamos dar um exemplo para toda a Judéia. Ah, esses homens eram trabalhadores sem educação antes de encontrarem Jesus. Agora citam as escrituras tão bem quanto nós. E falam mais idiomas que um sábio. É extraordinário! E você, acredita? E Jesus disse para sair pelo mundo e dizer a todos as boas novas. Estevão é o pior de todos. Sim, ele era um judeu devoto antes de conhecer esses, esses, esses... Esses... Jesus, seu Messias, que vocês crucificaram. Ah, vocês vieram ouvir as boas novas? Fomos informados de que Estevão, de Jerusalém, violou a lei do povo judeu. Os líderes religiosos, com inveja da popularidade de Estevão, persuadiram alguns homens em segredo para dizer mentiras sobre ele. Nós temos testemunhas que ouviram dizendo blasfémias contra Moisés e contra Deus. Seguidores de Jesus não são seguidores de Deus. Este tipo de criminoso é o mais perigoso, meu... Obrigado por cuidar dos mantos. Vou livrar Jerusalém e o mundo de hereges como Estevão. Prenderei até o último seguidor de Jesus em toda a Judéia. Os seguidores de Jesus não puderam lamentar abertamente a morte do amigo Estevão. Saulo e os sacerdotes estavam vasculhando a cidade à procura deles. Aqui não é seguro, Pedro. Saulo procura todos nós. Devemos partir. Ah... Eu sei. Amigos, Jerusalém é muito perigosa para nós agora. Nossas palavras atingem ouvidos surdos. Mas é por isso, João, que devemos espalhar as boas novas para aqueles que querem ouvir. Temendo a perseguição de Saulo, os seguidores de Jesus seguiram caminhos diferentes. Pedro, João e Felipe foram para Samária. Depois, Pedro e João voltaram para Jerusalém, pregando nos vilarejos da Samária por onde passavam. Felipe foi para Gaza, como um anjo lhe disse para fazer. Mas não importa para onde tenham ido, os seguidores de Jesus espalharam as boas novas para milhares de pessoas que se tornaram fiéis. Conforme os seguidores de Jesus espalhavam a mensagem. Em sua jornada, Pedro visitou um vilarejo chamado Lida. Mas, Pedro, Enéas não se levanta dessa cama há oito anos. Com Jesus, tudo é possível. Enéas de Lida, Jesus Cristo curou você. Levante-se e ande. Ai, Leandor. Agora me diga, Pedro, como eu posso agradecer? Não ouve Jesus Cristo e não a mim. E assim, Pedro viajou e pregou por toda a sua vida, espalhando as boas novas a qualquer um que quisesse ouvir. As boas novas. Seguidores de Jesus, como Pedro e Paulo, foram bastante perseguidos por pessoas que não queriam ouvir as boas novas. Mas os seguidores defenderam suas crenças, mesmo diante da morte. Suas viagens e ensinamentos ajudaram a plantar as sementes do cristianismo no mundo todo. Obrigada por assistir. Se inscreva e deixe seu like.